E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Eu te ganharia, pois o talento não é questão de gênero Isso você tem tudo, isso pode pá Então cuidado que a Eva também tinha capacidade de escoachar Então você é contraditório E MC contraditório, eu mando pro velório Sua voz é de menininha, como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O céu já se ensina A questão é que a voz da menina é fina Isso que eu quis dizer, se você não entendeu Então se prepara e escuta, acho que não percebeu É, pode clama, não anima a plateia A voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia Meu rap é mais fino que é tirado do garimpo Mas cê não é garimpo Cê tá ligado, tio, porque você aqui nunca joga limpo Se é que cê entende, então desdobre Meu garço é fino, é ouro, o seu é grosso e deve ser só cobre Tudo bem, mas você é perdedor, é cobre, representa o cor dos trabalhadores Infelizmente esse é o momento que você chora Então bota o capacete, César no mais Restou o último pino pro meu strike Já, só que você tem onde trabalha, César chega no conhecimento que tinha tentado Cê cala a boca, que eu não vim fazer piada Realmente foi o capacete, que agora vem pesar de nada Vai, 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 vai Falou de pino, só conhece o tipo Sabe que você é fraco, o Sextale então assume Meu coração é de pedra, mas pode ir ter a chuva de pedra, pois a pedra você foi Ele falou de panini, cê vai vendo que agora sai de chatice Cê não entende a parada, cê não é bola de boliche Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado, mas só que você não tem o desenvolvimento Cê pode furar todo o espaço do meu plano Porque eu fomento livre e é mais conhecimento Eu não tô desmerecendo, eu não tô desmerecendo Ele fomenta livre ou não, ele desabata Porque é contraditório, juba livre pela capa Mas só pro fim, a capa e o conteúdo interno é ruim Então volta pra casa, rap na camisa Eu limitar o porneto, nem preciso Cê nem dá ideia Tranquilo, você não é uma M6 empresa Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance de me vencer, cessa Então olha pra esse curso fixo e reza Pode pá, acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude, então eu faço a rima agora sempre E essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode pá, mesmo assim eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu taler de oração e eu devolvo isso pra ele Aí irmão, procuro Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também ouro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone eu ensalo minha luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos, só que só exalou aqui uma grama Então volta pra casa, pode pá Não adianta Jesus da luz se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalo uma grama Bota meu pro ar, porque eu sou exador e exala quem te chama Bota meu pro ar, porque eu não me engana Eu já trocuro, pensado, chegando até o fim Você exala, ente, dama, tipo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu E onde corto em pedaço, amigo, me chame de Madbull Ei, meu amor, me chame de Madbull Eu vou da norte até a sul Ei, eu vou da norte até a sul Pode me esquartejar, que eu jogo sem um assalto com Deadpool Headsies! Ohhhhhह Go, 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 ahon, aham Ele é o Nightpool, pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo O Nonamente infelizmente no podo da sua cidade Boh! Oh! Oh my God! Her defeat Yahung He is a man There! Ae, só que foi no Gabriel, nas rimas que cê perdeu, Gabriel vai tomar um pau, César disse, serve eu? Ae, oi oi oi, oi 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 państwo, tá certo? É minha hora de ganhar e também de ser campeão Repito a rima e você a falta de educação Se você não aprendeu em casa é hoje que aprende na rua Falta de educação e se bosta aparecer na rua Vou te falar, você tinha que ter vergonha dessa cara de botar Não tenha vergonha, pois o talento me consome Eu apareço na rua e é a hora que você some Já era o momento que a cara que você anda chora Mas tá tranquilo, não chora, 90 que te ferram O 90 some, mas antes você fica abaixo da terra O prazer não é seu, você vai pequeno Meio complicado, mas vou começar Esse cara aqui eu vou ter que esculachar Você é metralhadora, eu não vou enganar Não sei se é metralhadora, mas é certo que faz Trá, 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 trá Você tem aquela dança, mas do mesmo jeito acabo com sua esperança Sabe que você aqui é muito ruim na zima Que nem um busão pesado, um peso de caminhão te passo por cima Uouuuh 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 Você tá sozinho, você tá sozinho, então tem que ler meu pergaminho Que eu saiba, você é somente o dono do busão Não Tá acrescentando, entrando em confusão Tranquilo, metralhadora ainda não entendeu Você pode acelerar agora que eu furo o seu pneu Uouuuh Uouuuh Cê sabe, mano, agora você é fraco e nem inventa Sim, pode pular que tá cara e vai ser eterno Só que seu caminho vai ser direto lá pro inferno E lá no outro lado, aqui você comeu Desculpa, você vê Deus, mas cê não vai ver no céu Pelo que eu amo, cê sabe que é o breu Eu pulo roleta, então o destino, quem escolhe, sou eu Cê tem que entender, eu não vou pro inferno Peguei o 201, é céu que eu anotei no caderno Uou! Aê, aê, geral levanta a mão, a mente destrave a pica Você só subtrai, o TESA multiplica Falou que eu vou morrer, hoje cê toma brinca Igual sabota, eu vou morrer, só que o meu negado fica Você é rebaixado, em questão de conteúdo Claro que ele é atrasado Falou que é profissão, eu digo aonde Na escola que tu aprendeu, o hip hop passou longe Então faça pra nada, cê sabe pra de que Isso que eu tenho pra passar, vai pra HOP Falou que é o bruto, só que cê tem que esquecer A semente da Jamaica não floresceu em você É bombata pra essa casa, é bombata jão Trazendo conta lírica e onde você vai pro caixão Cê entendeu, aqui é sem stop Devia fechar a boca antes de pensar em falar de hip hop Pois isso você não faz, isso você não é Isso cê não é capaz Só pago de mané, então cuidado com o que faz Agora eu te ausento Tô trabalhando pra ser o sexto elemento Então levanta a mão, senta a boca pra tremer Amigo, ainda dá tempo de correr Senta a boca pra te ajudar, então pode dar fuga Preparado, humilde, como se fosse o seu madruga Pregando a voz pra cada um Cê pode ir pra mais como Chaves na batalha Agora cê vai chorar, entendeu? Cê dá mancada, porque como ele E hoje eu te recebo com uma pancada Então volta pra casa, falando de desenho Mas você é fraco, eu pago Por isso que eu desenho E a quebrada é tudo que eu tenho E eu faço a lírica que bate no coração De quem vem de onde eu venho Isso você não tem, isso você não faz Treina muito pra ver se um dia cê é capaz Eu perdi o nacional porque me emocionei Treinei, treinei, treinei e mudei essa lei Então parceiro, não tem bancada Esse ano não tem emoção nem perdão Só tem empurrada E aplaude quando vai ser campeão Cê dá mancada Botão no rim ou ponte Esquece o amor sobre o beat Eu só boto ódio É o fim desse episódio Pra você não dar, bebe a água Mas a situação aqui não vai mudar Pois o César é pouco forte Acaba contigo Sob a luz do solofonte Hoje eu trago seu perigo Representando a escuridão Que nunca teve luz Mas só que o hip hop é aquilo Que no peito que conduz Então, por isso é o que dirubo Boto pra pensar E questão de Replex Sabe que nunca vai superar E eu supero Fazendo a rima Sua nota é zero E eu vou pregando a liberdade Como se fosse, não quero Abrindo as mentes Só que você não é inteligente Fala no print O conteúdo é inteligente Volta pra casa Pois infelizmente tá ausente Se você quer água Se prepara Que agora eu tenho mente Respiro Você pode parar Mas quando eu respiro É o momento de recarregar Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grinda hit Rock, hip, rock Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grinda hit Rock, hip, rock Grinda hit Rock, hip, rock Hip, rock Hip, rock Vem, roll, roll, roll Aê Falou que representam os ancestrais Várias vezes Mas destruindo seu povo Representam os portugueses É isso que você vai, mas aqui manda mal 90 é tipo um indie, mas no estilo canibal Tô pronto pra matar, cê tá ligado? É gangue Eu vou pegar os seus pertences, irmão Eu como seu sangue, eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip hop e você não veste a camisa Eu não mato o meu povo, eu tô com meus irmãos Eu só mato essa raça burra que devia estar em extinção Então volta pra casa, tem que raciocinar Pois hip hop e sem bop, eu vim pra nem precisar Então cuidado, pode pá, seu assunto não é construtivo Que é meu sangue, pega a H, pega o P positivo Coisa que cê não tem, você pode dar sua mente E carece, por isso que hoje eu tô pra doar Ah, raça e instinção, raça que manda bem É claro que tem pouco, mas eu honro os que tem Cê tá ligado, aqui é o compromisso Raça dos que faz de verdade, cê não faz parte disso Eu não faço parte disso, entendeu, idolata Só que você não é essa raça, é a raça que não faz nada Tem que ter raça, o animal O governo falou que bomba, que é um acertal Ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça nenhuma, tá ligado Mas do mesmo jeito, mano, você tá exterminado Eu não sou de raça, aqui você é minha gata Pitbull de garagem, minha rua, eu sou vira-lata Pode pá, mas eu demonstro Você é cachorro, só que eu que bordo igual um monstro Pode pá, mas eu demonstro Pode pá, mas eu demonstro Pitbull de garagem, roi e quebra os dentes Ei, meu filho, eu te bato na rinha Cachorro que late muito, acaba na carrocinha Eu pego a liberdade, liberdade pro Zemão Tá ligado, meu reclame, você não tá lá com a rocinha Filho de madame Filho de madame, sobre a luz da lua Eu tô fazendo o meu rolê sobre essa rua Você entendeu? Você sabe que não tem efeito E o latido da amalma estremece até seu peito Achei que era bate e volta 45, então eu venho com mais revolta E concentração para acabar com esse cara Que já tá todo assustado É clara, já se escancara na sua face E eu vim pesado, aspirador É tipo o Scarface Pra entrar na frente O maluco vai acabar nesse corrente Que é muito incompetente A cara da derrota Pelo amor Sinceramente você tentou E deu caô Só fracassou a sua rima Não tem conteúdo Para fazer rap Precisa de estudo Não é chegar na roda Achando que é o cara Você tem que trabalhar Por isso me anima e dispara E te manda pra bala Encaixando junto com o beat Pesadão pra superar o seu limite Atirador de elite Sem piscar e sem cremer Pesada, bora para acabar com você E aí, será que você vai me responder? Acho que não Por isso eu vou te vencer E tal Aê, terceiro round Essa é a vibe que apavora Todo tempo de correr Agora você chora Não vai ter piedade No terceiro vai pra bala Não tem o que falar Te dou um conselho Cala A boca Você marca a toca No boca a boca Mamã, não tô contra a outra César faz essa roupa Bota você na boca Pois morre até encorchado Porque na batalha Não passa de um sequelado Não é um conselho Não é um conselho Só que eu sou o final Que bota um ponto E acaba com o seu desistindo Já era meu mano É muito fraco esse menino Cê sabe que não é final Aqui e agora na batida Com bike na mão Que causa o final da sua vida Porque cê tá ligado Aqui no sapatinho O final da sua vida É o começo do meu caminho Tranquilo Eu traço a sua trajetória Cê falou do tiradentes Pelo menos Ele fez história Tranquilo Você é muito fútil Você vai morrer Enforcado com a fama De um inútil Tranquilo Vou seguindo Infelizmente nessa batalha Cê não tá conseguindo É sério Não é um dito a lei Na educação física Você é o que pedia Vou ler Então cê tá ligado Agora eu dou show Na educação física Você é ruim Que ficava no gol Porque cê tá ligado Agora eu te espanco Cê sai desse palco E vai ali direto Pro banco